Meus amigos, estamos novamente com uma oportunidade, só que dessa vez, melhor do que aquela da 6.600M. Agora temos uma nova placa, vou mostrar a vocês logo na sequência, e que ela sai a bagatela de 1.200 reais também, que era o preço original da 6.600M, só que uma placa aí praticamente 30%, 25%, melhor do que a 6.600M e compatível com o nosso bom e velho Hackintosh. Prazer, me chamo Gabriel Lucchini e você está no Universo Hackintosh, maior canal, maior referência, né? Aqui desse assunto, as nossas terras tupiniquins brasileiras, no nosso idioma português Brasil. E aqui embaixo, você confere a nossa comunidade do Discord, uma comunidade que já ultrapassou 5.300, 5.400 pessoas e é de longe também a maior comunidade ativa aqui no Brasil e que fala somente sobre Hackintosh. Tem Hackintosh Intel, Hackintosh AMD, Hackintosh Virtualizado, New Way, tem área de classificados, tem área para atualizações de EFI, tem áreas de EFI prontas, enfim. Tem tudo relacionado ao nosso Hackintosh. Mas vamos para a tela, vamos aproveitar essa oportunidade antes que ela acabe. Eu estou falando dessa placa aqui, uma 6.600XT, que ela tem aí um desempenho realmente bem maior do que uma 6.600M, pelo preço que foi anunciada a 6.600M lá atrás, quando a 51 RISC anunciou essa placa. Então, ela está custando aí 1.293, tem o frete grátis e a loja, a loja da GXU Oficial Store. Ela tem aí uma avaliação de 94%, não é as melhores avaliações, confesso eu. Inclusive, se a gente for ver aqui, a comunicação está acima da média, mas o item fiel à descrição e o tempo de envio, ele está abaixo na média. Mas, contudo, entretanto, eu arrisquei. Comprei essa placa ainda na data de ontem, quando saiu ela ali no começo da noite e ninguém nem estava mesmo falando sobre ela, porque eu já tinha ela no meu carrinho aqui do AliExpress e simplesmente eu vi esse preço e já nem pensei duas vezes. Arrematei, fiz a compra e vamos esperar chegar para fazer um belo, um reviewzão dela. Uma coisa interessante é que esse valor aqui em real, em dólares, ela está a 238 dólares e a gente consegue pagar um pouco mais barato do que esses 1.293. Como que a gente pode fazer isso? Se vocês pegarem a cotação do dólar hoje, ele está a 5.19, a gente pode fazer a compra dela, se você tiver, por exemplo, um cartão do C6 ou C6 Global ou até mesmo um cartão da Nômade, pagando um dólar um pouco mais barato. Então, pegando um exemplo aqui, esse 5.19 que está o dólar, mais 2% de spread, que é o que esses bancos aí cobram, mais 1,1% de IOF, a gente sai com o dólar e o custo efetivo total de 5.35. Pegando isso, vezes 2, 3, 8, que era o que estava a placa, a gente tem aí um valor de 1.273. Então, mais uma pequena economia que a gente pode obter para obter essa placa de 6.600 XT. E falando sobre o desempenho dela, vamos até pegar aqui uma referência no Tech Power Up. A gente tem aqui Tech Power Up e colocar 6.600 XT. Logo, esse já é o primeiro resultado aqui. E aqui ele tem uma matriz na qual ele mostra o desempenho dela para a gente. Então, tem aqui a 6.600 XT. E se a gente pegar a 6.600 normal, que ela é 3% superior ainda a 6.600 M. Então, a 6.600 XT, ela está basicamente aí 24. Nossa, eu sou ruim de conta. 14%, né? Meu Deus, que vergonha. É 100 menos 84, 16%. Errei todos os números para fazer a conta de quanto desempenho dela tem a mais. Como a 6.600 ainda tem 3% a mais que a M, então mais 3%, ela dá um total aí de 19%. E arredondando, é uma placa que vai ter aí basicamente 20% de desempenho a mais que uma 6.600 M. E hoje, a 6.600 M custa praticamente esse mesmo preço. A gente até pode confirmar aqui quanto está saindo uma 6.600 M, mas ela está custando aí 1.100, 1.200, 1.090. A depender da loja que você compra. Eu posso até ver aqui na minha carretilha, que era como estava sendo apresentado o nome do meu carrinho. Mas vindo aqui mais para baixo, eu tenho já a 6.600 cadastrada aqui. Ela está sendo 202 dólares. Então, 202 dólares, sai aproximadamente, 202 dólares vezes 5.34, que a gente tinha calculado o dólar, sai 1.078. Lembrando que você quer fazer uma compra pela NOMAD ou, no caso, pela C6 Global. E se a gente tem que comprar pela plataforma do Aliexpress, tem um custo a mais. Então, ela deve sair arredondando aí por 1.100 reais. Então, por um pouco mais, R$100, R$150 a mais, a gente tem uma 6.600 XT, com desempenho aproximadamente 20% a mais do que a 6.600 M. Já fiz a aquisição? Deve chegar nos próximos dias. Trago para vocês novidades quando tiver a placa em mãos. E algumas outras novidades que a gente está bolando aí para vocês, para deixar claro o nosso Hackintosh cada vez melhor e mais voando. No mais é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!